Olá, eu sou o Cangeron2wheels e tenho estado a andar de moto com um Subscriber, o arroz! Portanto, o que aconteceu este fim de semana? Fui porreiro um gajo da Irlanda, que por acaso é da Letónia, ou seja, é um letão que vive na Irlanda, que veio a Portugal de moto, o gajo decidiu fazer um tour da Europa daqueles, foi a Espanha, foi a Gibraltar, foi o ponto mais sul da Europa, foi o ponto mais oeste da Europa, e como vinha para Portugal mandou uma mensagenzinha para a malta ir dar umas voltinhas, e eu lhe ir mostrar aqui as vistas. Epá, foi porreiro, foi diferente, foi difícil, eu já fiz isto também com um Subscriber português, o vídeo é que não sei se já saiu ou não, porque eu estou a gravar isto antes de sequer ter editado o outro, não sei qual dos dias é que vai sair primeiro, depois é uma alta V, já fiz isso com um Português também, epá, e estar a liderar uma, nem que seja uma mini caravana só com outro gajo, epá, é bem mais complicado que eu estava à espera. Isto é bem mais difícil do que estaria à espera, porque é preciso ver o fator de diversão a quem estamos a proporcionar, não é? Ver se estão a divertir, se estamos a ir depressa demais, devagar demais, se a pessoa quer ir passear devagarinho, andar a curtir as curvas, epá, depende. O que eu fiz com este, o que eu fiz com este gajo foi, apanhei-o no Paracampismo da Orbitur do Guincho, foi onde o meu gajo estava a dormir, fomos dali com as caixas pela estrada do Guincho e depois de volta, isto foi um erro, demorou um monte de tempo de haver um monte de trânsito, não foi um ride muito fixe, depois daí Cabo de Roca, Cabo de Roca peninha, subir lá acima peninha a pé a ver a vista, descer, a seguir por cima da serra até ao fim das estradas da Lagoa Azul, fazer-me até se torar com uma direção na outra e depois voltar. O gajo no fim já estava cansado, eu não, porque eu esqueci-me do pequeno pormenor, subscritor, vamos atrás, esqueci-me do pequenino pormenor que é, eu não andei 7000 km nos dias imediatamente antes, portanto é normal que ele estivesse bem mais cansado que eu, é normal que ele andasse bem mais cansado do que eu, esqueci-me de factorizar isso, no tempo de viagem, quando eu lhe perguntei, olha vamos mais uma voltinha ou vamos andando? O gajo olhou, ainda suspirou, é pá vamos andando, estava mesmo todo partido, e eu por mim andava mais, não é? Pai aí que é duas horas e meia, andar para trás e para a frente, ai gastei meio depósito, portanto já, é mais uma continha a factorizar, mas foi muito, muito engraçado, pá levei-o a jantar fora no, onde é que fomos? Fomos ao Manjar de Vila em Cascais, comer bem, comer comida à portuguesa, comer um, não foi? Um, porra, carne de porca à lentejana, foi isso, pá, já foi engraçado, foi engraçado estar a fazer de guia turística, guia turístico, estilo mota, apanhámos montes, pá, uma quantidade completamente absurda de trânsito, foi mesmo para a posse, eu nunca vi tanto trânsito nestas estradas como este sábado, porra, é que irritava mesmo, fazíamos 3, 4 curvas rápidas, bum, toma lá um autocarro para abrir-se a pestana, e depois eu não podia ultrapassar assim a maluca porque tinha um gajo atrás de mim a seguir-me, não é? E eu conheço bem a estrada e sei onde é que eu posso ultrapassar, tipo, zonas em que não se vê o chão, mas eu sei que consigo ver bem os carros a uma distância brutal, pá sei lá, no Cabo da Roca há vários vídeos em que temos uma curva apertadíssima à esquerda, à frente, tipo vira para a esquerda, mas como vira para a esquerda consigo ver a estrada até lá ao fundo, ou se não vejo mesmo um asfalto, sei que está lá a estrada e se passar um carro consigo ver facilmente, portanto eu posso ultrapassar nessa curva, embora seja muito patente a ultrapassar numa curva, eu faço essa ultrapassagem, ele não conhece a estrada, não faz, que é normal, não é? Portanto, não podia fazer ultrapassagem nos sítios onde dava, e nos sítios onde dava para fazer ultrapassagem dava para eu ultrapassar a gajo que estava encarvada, pá, isso foi muito a mal. Só que ele sabia, pá, tenho um mau trésido, tenho um mau trésido. Por outro lado, o gajo quando basou, foi só um dia, no dia seguinte, foi-se embora, foi para o Norte e foi fazer a Nacional 222, a Rota do Vinho, ficou todo contente, e espetáculo de estrada, muito louco! Portanto, já, no geral, acho que para ele foi uma experiência positiva, para mim foi uma experiência positiva, foi muito engraçado, corti a Brava, andaria a mostrar as nossas estradas, acho que é rei de BMW esta, coisa esquisita! Parece uma BMW de Enduro, ou é só um autoconho de gajo tendo lá? Nunca vi uma coisa assim! Meu, anda mais devagar! Pá, já, mas eu diria que é uma BMW, porque realmente tem um escape do lado esquerdo e corrente do lado direito! Portanto, é esquisita como uma BMW normalmente é! mas não faço o mínimo é daquilo que seja aquilo! A gente viu o replay! Andaria... Estranjas... Nossas... Ah, foi engraçado! Foi muito, muito engraçado! Agora é só tentar catar aí mais alguns estranjas para virem passear comigo! Já me pediram isto montes de vezes, eu estou sinceramente a pensar fazer, organizarem um Meet! Um Meet a sério! Já devo ter dimensão para que isso possa acontecer e seja um evento engraçado, ao invés de terem só 3 ou 4 malucos a passearem! Se assim, já com uma condição, uma... Com uma dimensão decente! Pá, 10 gajos era muito feliz! Já ficava muito, muito contento se aparecessem 10 macacos para virem dar uma volta de moto comigo! Agora, tenho que decidir quando! Porque no Inverno é sempre arriscado pelos motivos óbvios, não é? Seria no Verão! Mas no Verão é só para o ano! Mas eu queria ver se começava já a pensar nisso mais brevemente! E não pode ser tipo já para a semana porque não há tempo para combinar essas bocarias todas! Isto tem que ser pelo menos com um mês de antecedência! Pelo menos! O que quer dizer é que eu tenho que ter tudo planeado tipo 3 meses antes! Para ter as coisas planeadas, ter tempo de planear as coisas, tempo de gravar um vídeo, tempo de meter o vídeo e depois pelo menos um mês para o pessoal ver o vídeo e tipo na semana a seguir, ou seja, um mês e uma semana é o tal Meet! Ya! 3 meses de avanço é mais ou menos! Ou seja, se eu começar agora a planear isto... Estaria pronto lá para o Natal! O que é sempre uma ótima altura para escolher fazer um Meet de mota, não é? Porque nós sabemos agora que em 25 de Dezembro não vai chover de certeza absoluta, não é? Portanto tem que ver isso melhor! Talvez para Janeiro, Fevereiro, Março, Abril não mas talvez Março, tentar apanhar um fim de semana prolongado o próximo ano, tipo ser no feriado o fim de semana prolongado o próximo ano, assim uma coisa assim! Talvez funcione! A ver se eu faço uma coisa como deve ser, vou roubar a inspiração diretamente ao resto dos vloggers que fazem Meet's, a maneira que fazemos tipo um Ride, uma paragem num sitio qualquer para comer, o que quer dizer é que tenho que falar com o restaurante para fazer uma mega reserva, ver se arranjo um preço porreiro, menu de grupo, pá, esse tipo de coisas todas! Isto dá trabalho, demora tempo, daí os 3 meses! Portanto, eventualmente há de acontecer, era engraçado fazer, era muito engraçado fazer, mas pá, vamos ver se eu consigo fazer isto ou não! Outra questão, é o meu tempo e minha disponibilidade, visto que eu muitas vezes não sei se consigo ir andar de moto até 3 horas antes de ir, o que faz com que combinar uma coisa com tanta antecedência possa ser relativamente complicado e provavelmente vou ter que dizer no vídeo que quando for para marcar isso é mas caros isto pode estar sujeito a uma cancelação de última hora, portanto, desculpem lá, vamos ver se eu consigo! E claro, era muito, muito curtido apanhar uns vloggers portugueses também e fazer um Meet, ou faço 2, já estive pensando nisto, ou faço 2 que é o meu Meet e tipo um Meet de Vloggers portugueses, alguém tem que se lembrar da ideia primeiro, fui eu, pá, e só para a galhofa, fazemos um Meet de Vloggers e faço o meu ou então faço os 2 em 1, se calhar os 2 em 1 é melhor porque a dimensão é pequenina então assim misturava-se os 2, e também era porreiro porque assim o pessoal que só me conhece a mim começava a conhecer também os outros porque aí há vloggers pequenitos portugueses que são também bastante porreiros, estou para começar a fazer uma rubrica com eles, estou à espera da resposta do primeiro, que ainda não me mandou um vídeo que eu lhe pedi para ele mandar para poder fazer o primeiro vídeo, não é? Sim, eu estou a falar contigo, manda lá essa coisa que eu preciso disso, ok? E pronto, planos para o futuro, coisas do passado, uma BMW estranhíssima e é tudo, fui! Tchau, tchau!